Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora para mais um fechamento diário. Hoje a gente vai começar com algumas notícias, na verdade duas, então já deixa o seu like, já se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram, amor ao dinheiro oficial. Entre no Telegram, o botão seja membro está aí embaixo e aproveite os cursos aqui na descrição enquanto eles não aumentam de valor ainda. O estrangeiro ingressa com R$ 33,3 bilhões na B3 em novembro, recorde histórico no ano, porém o saldo dos investimentos no mercado secundário, mercado secundário são as ações que já estão em circulação, segue negativo em R$ 51,56 bilhões. E aqui esse saldo de R$ 33,32 é o montante resultante aqui das compras e das vendas, tá bom? E aí galera, isso significa mais confiança no Brasil, tá bom? Isso é óbvio, tá? Os estrangeiros voltando aí com dinheiro para o Brasil, significa mais confiança e imagine onde vai parar a hora que entrar esse saldo aqui que ainda está negativo, tá bom? Então fica a dica. E, já que a gente está falando de vacina, né? Clínicas privadas só devem ter vacina contra o Covid em 2022. Quem espera conseguir mais rapidamente uma vacina contra a Covid por meio da rede privada vai ter que rever seus planos. E aqui vocês podem ler essa matéria, mas resumindo, eles até falam aqui que não há expectativa para que a rede privada receba qualquer vacina durante todo o ano de 2021, tá bom? E eles explicam que as empresas estão focando em ajudar os governos. Se por acaso a Pfizer não vier a atender os governos no Brasil, ela irá atender outro país antes de chegar ao setor privado, tá bom? Então, sem novidades, é o que tem para hoje. Tá? Bora lá para o gráfico então e começar aqui de fato nosso fechamento diário. Olha lá nosso índice, como ele está, não vai e vem danado. Muito bom para quem é day trader, tá? Isso aqui dá muitas entradas, muitas entradas de rompimento, principalmente de zonas de acumulação, que a gente tem várias aqui. Nos 15 minutos, imagina nos 5 minutos ou no 1 minuto, né? Estou falando de tempos gráficos. Se você quer aprender, olha os cursos aqui na descrição, tá bom? Então, sem novidades, nosso índice continua na tendência de alta, topos e fundos levemente ascendentes, ainda mais se a gente comparar com o dia de ontem. Deixamos um gap para trás aqui e está indo embora, tá bom? Então chegamos aí num patamar de 112 mil já hoje. Temos um pullback aqui, mas está com cara de que vai continuar a subir, principalmente com as notícias aí de vacinas. E o Reino Unido começando a vacinar a galera já, então nosso Brasil vai se animando por causa disso, tá bom? O nosso dólar caiu bastante ontem, hoje lateralizou e está um pouquinho aí mais perto dos topos do que dos fundos, tá bom? E aí o dólar está com cara de que vai continuar caindo, tá bom? Infelizmente é para a carteira pública do canal, porque isso diminuiu nossos aportes, porque a gente recebe em AdSense, em dólar, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema galera, o importante é aportar todo mês, tá bom? Oi BR3 na tela, o que a gente tem? Tem uma superação e muitas horas aqui batendo no 2 e 11, ele ignorou e voltou lá para os 2 e 15, realmente um novo patamar do ativo. Não está com cara de que vai perder os 2 reais nunca mais, tá bom? É lógico, a gente pode ter sempre aquele teste de paciência, né? Aquele chacoalhão e fazer um repique ali na região do I90, né? 1,92, dependendo do momento que isso acontecer, que vai lá tocar numa LTA, a LTA Fuxa que vem lá de longe, tá bom? Fora isso, o IBR3 aqui, maravilhosa numa alta de 1,90% comparado ao de anterior e está nas máximas do dia. Maravilha, então é só questão de esperar mesmo, a gente tem um leilão aí vindo daqui a 12 dias, leilão da rede móvel e é o que tem para hoje. Viva A3, sigo posicionado em Viva A3, muita venda ainda lá nos 27 e tem venda lá nos 28 também, tá bom? Viva A3 e já chegou a me positivar aqui hoje, já me negativou de novo, tudo bem. Tocou numa LTA e está com cara de que vai sair em busca desses 29 e 11 aqui em cima. O que ela fez hoje? Ela fez uma leve tendência de alta, bem tímida com fundos e topos ascendentes, os topos aí quase que paralelos, tá bom? Mas não deixa de ser ascendente esses fundos aqui, tá bom? Comparado com os fundos anteriores, fundos ascendentes também e topos ascendentes também com o dia anterior, tá bom? Então, Viva A3, questão de tempo, como todos os ativos, na minha opinião, é lógico, tá bom? É só uma opinião. E RB, a galera deve ter dado uma animada aqui, chegou a buscar ali o 7.3, deu uma violinada forte para cima e já voltou abaixo aqui, perto da região do 6.68, que foi onde fechou ontem. Por enquanto ainda segue positiva, mas eu esperaria que ela venha abaixo aqui do 6.68 hoje, tá? Olha lá que legal como ela sambou na região do 6.93, depois ficou aqui batendo no 6.82 a outra resistência e agora está indo lá para o 6.68 de novo, tá bom? Então, galera, IRB é questão de paciência, tá bom? Quando você não tiver paciência, você vai ficar queimando dinheiro no mercado financeiro, tá bom? Então, IRB, tendência de alta até aqui 10.5 e aí começou a avalanche e entrou numa tendência de queda, tá bom? Então, sem novidades, tenha paciência. Cielo aqui brigando em cima de uma LTB e também dando pancada lá no 3.65 como resistência, aquele ponto muito importante do ativo. E também, pelo menos, não perdeu mais fundo ali no 3.55, tá bom? Então, a gente tem aqui fundos ascendentes, mas eu não teria muita esperança em Cielo não, tá bom? A gente já teve o 3.5 aqui rejeitando queda pra caramba em novembro e veio abaixo muito forte aí Cielo 3, tá bom? Então, cuidado com Cielo 3. Dia bem lateral, mostrando nenhuma tendência aqui totalmente lateral, tá bom? Então, Cielo 3 é... Bom, não teria o que falar, né galera? Se você está posicionado, sente e espera ou pense em realizar o prejuízo, tá? Não é recomendação de compra ou venda, tá? Mas vocês precisam analisar se vocês estão confortáveis ou desconfortáveis com o ativo que vocês estão posicionados ou não posicionados também, tá bom? Cogna superando aqui o 5.12 novamente e se firmando acima dele, tá com uma carinha de que busca o 5.50 essa semana ainda, tá bom? Hoje chegou quase lá, faltou 19 centavos, né? Chegamos aqui no 5.31 e aí eu acho que amanhã deve vir uma surpresa aí pra todo mundo, né? Subiu forte e agora deu uma corrigida e aí deve subir de novo amanhã, tá bom? Cogna tá mostrando bastante força aí de alta nos últimos meses, aqui ó, outubro até agora, né? Tá devagarinho? Tá, mas isso já é bastante, olha lá, subiu o quê? 30% já, 27% comparado ao pico de baixa ali em outubro. Então, de olho em Cogna aí, que quem não tiver posicionado deve perder o bonde aí, tá bom? Não é recomendação de nada, mas eu sigo posicionado com Cogna na minha carteira privada e na minha carteira pública. Infelizmente, na carteira pública eu peguei ela um pouquinho mais cara, 5.11, na privada eu peguei aqui no 4.81 com um belo trade, tá? E sigo posicionado sem pressa de ser feliz, quem tem pressa não ganha dinheiro, tá bom? Gafisa aqui, sigo posicionado no 4.55, muita venda lá no 4.99, muita defesa aqui no 4.50 e sigo negativo, tá? Gafisa que eu saí aqui no 4.67 esses dias e aí voltou a cair um pouquinho mais pesado, mas se você olhar aqui, tirar o zoom do gráfico, você vai ver fundos ascendentes, tá bom? E topos ascendentes, eu acho que Gafisa vai dar um tiro pra cima aí, muito em breve, tá bom? E aí, quem é impaciente novamente, vai se topar no prejuízo ou vai pegar um lucro menor, tá bom? Tem que ser paciente. JHSF, olha lá, eu venho falando já há dias que JHSF vai dar um tiro e deu, e parece que é só o começo, hein? Olha lá, saí de uma das posições de JHSF a 8.03, eu vou mostrar pra vocês aí na carteira pública, talvez hoje à noite, vamos ver se eu faço um vídeo atualizando aí, tá bom? E aí, JHSF rompeu aqui o 7.90 e parece que vai fazer um repique nele, tá bom? E a gente tá numa LTA aqui sambando nela, JHSF tá com cara de que está iniciando um movimento de alta um pouquinho mais agressivo e deve superar aqui esses 8.29 muito em breve, tá bom? Maravilha! E aí, quem foi paciente lucrou, quem não foi, saiu no negativo, tá bom? Via varejo, a gente tem aqui então o mais queda em via varejo, tá com cara de que vai buscar os 16.57 mesmo, tá bom? Então não tem muito o que fazer, é ter paciência, tá bom? Então, via varejo, galera, é um ativo que promete muito no longo prazo. No médio prazo e no curto prazo, vocês estão aí vulneráveis à manipulação dos grandes. Isso acontece todo dia em todos os ativos, depende da vontade deles. Então muito cuidado, tá? Pode bater no 16.57? Pode. Pode descer mais do que isso? Pode, galera. Vai testar a sua paciência, você precisa aprender isso. Então em breve aí, quando voltar pra cima, depois de ter tirado, limpado todos os CPFs desse papel, aí sim você vai ficar falando, poxa, devia ter segurado, né? Então, via varejo aí com mais um dia de leve queda, bem fraquinho mesmo. Em breve eu acho que vai voltar aí pro patamar dos 20 reais e quem foi paciente vai lucrar com isso. Magalu aqui batendo nos 23 o dia inteiro, né? Bem lateral também, bem fraquinha. O volume não está alto em nenhuma das duas, tá? Que geralmente é mais de um bilhão. Pelo menos na via varejo, né? Magalu eu não me recordo muito bem. Mas não tem muito o que falar. As duas devem andar juntas aí nos próximos dias, porque as duas são varejistas, tá bom? Bepan4 aqui deu uma forte alta hoje, bateu 10.20, tá bom? E aí voltou lá no repique do 9.97, tá? Agorinha, tá vendo? Agora é pouco. E aí tá com cara de que vai continuar subindo, vai buscar ali os 10.50, tá? Então, Banco Pan, né? Não surpreendendo mais ninguém, né? Porque ela começou uma alta forte lá atrás e tá indo embora, tá bom? E tá com cara de que não vai parar agora não. Inclusive peguei Banco Pan na minha carteira pública, tá lá pra vocês verem, acho que é 9.43. E aí sigo aí almejando alvos um pouquinho mais fortes aí pra Banco Pan. E aí não posso falar quais números porque seria recomendação, tá bom? Mas sigo com Banco Pan na carteira e tendência de alta hoje continuando aí perante aos outros dias. Mas no próprio dia ele devolveu tudo que subiu, tá bom? Quase tudo, né? Sabesp, a gente tem aqui mais uma forte alta em Sabesp. Sabesp aqui passando os 46.11 e aí continuando uma forte alta aqui pra Sabesp, tá bom? A gente tem então fundos ascendentes, topos ascendentes. E Sabesp tá com uma carinha de que quer buscar o topo da zona de acumulação lá no 51.01. Parece que Sabesp finalmente deu uma acordada, tá bom? Então vou até ajustar aqui a minha zona de acumulação de volta no 51.01. E de olho aí nesse topinho pode ser um trade legal pra quem quiser se arriscar. Mas pode ser uma compra de topo também, não é recomendação de nada, é apenas uma análise gráfica, tá bom? Gerdau aí devolvendo um pouquinho mais no começo do dia, mas recuperou bem, tá bom? Então Gerdau até, a mínima que bateu aqui foi 10.51, até pensei em pegar novamente, mas não me animei, tá bom? E aí Gerdau voltando aqui pras máximas, tá bom? Então tá indo buscar as máximas do dia, talvez até feche lá. Ainda falta meia hora, tá 25 minutos pra falar a verdade, pra começar o leilão. E aí Gerdau tá com um cara de que vai continuar subindo, tá bom? A gente teve muita defesa aqui de compra na região do 10.50. E aí a gente tem o 10.55 com muita compra ainda. Então é questão de tempo, eu acho que esse ativo vai continuar valorizando bem forte aí, tá bom? Olha lá, você tira o zoom do gráfico. Você vai ver que a gente tem o topo do 14.41, que é uma zona de acumulação. E seria natural ele buscar esse 14.41, lógico, que é o longo prazo, tá bom? Banco BMG, se a gente olhar Banco BMG aqui, você vai ver que ele tá testando a galera também, né? Ele continua subindo, topos ascendentes, fundos ascendentes, mas ele volta bastante. Ele chega no 5, ele volta. Ele fica nesse empate ativo aí, né? Ele fica indo e voltando, indo e voltando. E quem for paciente, vai lucrar com o Banco BMG também. Quem não for, galera, aí não adianta nem entrar, tá bom? Olha lá como em novembro inteiro foi uma tendência de alta e o ativo está bem descontado ainda, tá? Então de olho nos patamares que ele tocou, por exemplo, lá em junho e julho, tá? Que foi ali na região do 605. Isso vai dar um trade bem legal pra quem tiver a paciência de esperar, tá? Embraer aqui um centavo abaixo do número PM lá da carteira pública, que é 8,38. Embraer engatando uma alta interessante. Tá com cara de que vai buscar essa LTB e depois tocar ali no 8,66, né? Vai continuar subindo o topo da zona de acumulação aqui, do 7,82 até 8,66, tá bom? Então, Embraer eu acho que vai continuar dando uma alta forte. E a gente segue ali com as vendas nos 12 reais. Muita venda lá nos 12 reais. Se tem muita venda lá, provavelmente a galera acredita que vai chegar lá, tá bom? Então, de olho em Embraer aí, pras próximas altas dela. Vamos aprender a lucrar e girar capital aí, galera, tá bom? Então, tendência de alta hoje. Lógico que teve uma correção aqui no mês do dia, mas depois ela engatou uma bela de uma tendência de alta, tá bom? Gol 4, forte e alta também. Azul 4, movimento bem parecido, olha lá, ó. Então, as duas voltaram a subir, muito provavelmente por causa da notícia do Reino Unido, da vacina lá, tá bom? Então, não tem muito o que falar. Vacinas vão impactar bastante aí os ativos que dependiam delas. E aí, tudo deve voltar a subir bem forte, tá? Se você olhar Gol 4, tem bastante espaço para subir em relação a 2020. E azul 4, também, tá? Então, as duas devem continuar uma alta aí. E galera, você vai falar assim, poxa, Peter, mas tudo que estica não tem que corrigir? Nem sempre, galera. Ativos que dependem muito de algum certo tópico ali, tipo a vacina, provavelmente não vão corrigir tão forte quanto vocês imaginam, tá? Eles devem continuar subindo e voltarem aí a números que eles já estavam antes da pandemia, tá? Então, tem que lembrar que tem todo um contexto aí, tem toda notícia que vale a pena ficar de olho, tá? Vale 3, corrigiu forte, voltou tudo acima, tá voltando aqui no mais ou menos 50% da correção. E aí, segue numa forte alta, tá? Eu fiz vídeo de Vale 3, se você não viu, veja lá. E aí, a gente tem uma zona de acumulação que eu marquei lá no vídeo. Então, assiste lá para você entender o que está acontecendo. No fim das contas aqui, foi um dia bem 0x0, se você parar para analisar, porque caiu forte, voltou forte, aí caiu mais um pouquinho. Então, está corrigindo um pouquinho, mas nada que afete aí, é o bolso de quem está posicionado, tá bom? Foco no longo prazo. Os bancos aí, continuam na alta que teve ontem, bem laterais, aqui corrigiu e voltou aqui para as máximas. Banco Bradesco, tá bom? Banco do Brasil, já um pouquinho diferente, devolveu um pouquinho mais do que Banco Bradesco e segue aqui mais perto das mínimas, tá bom? Mas, é questão de tempo, os bancos estão bem descontados, tá? A Itaúsa fez um movimento mais parecido aqui com o Bradesco, bem lateral e sambou aqui na região do 1103, tá bom? Então, olha lá, 1103, com uma zona de acumulação lá com um fundo no 1026, tá bom? É isso mesmo? Não, é isso mesmo, até me enrolei aqui agora. Mas, enfim, então a Itaúsa também deve continuar subindo, tá bom? A Itaúsa subiu bastante aí no mês de novembro, tá? E os bancos todos, tá? Esquia 3 dando uma recuperada, né? Querendo romper de volta aqui nossa zona de acumulação do 2162, que tem um fundo lá embaixo, tá bom? Lá no 1696, e aí a gente tem uma tendência de alta hoje, uma abertura de forte queda, mas Esquia 3 parece que tá dando uma animada. E aí, galera, já falei, Esquia 3 pode ser uma boa aí na busca da LTB, tá? Não é recomendação de nada, tá, galera? Sempre tem que lembrar. A HGTX3 parece que deu uma bela de uma animada, né? Olha lá, 596, 6% praticamente de alta em comparação ao dia anterior, mas se você pegar a variação toda, a gente já tá perto dos 6,5%. Voltando aí acima dos 18,60, a HGTX3 parece uma boa, tá? Fundos ascendentes aí, olhando o último mês, e falta renovar topo. Renovação de topo vai significar aí mais uns 4%, tá bom? Então, de olho em HGTX3, não tem muito mais o que falar, não. HGTX3, continuando a queda, né? Perdendo aquele fundo que a gente tinha comentado ontem no fechamento diário. Então, cuidado aí com o HGT3, tá, galera? Muito cuidado com o HGT3, que ele tá começando uma tendência de queda muito forte, tá bom? Não tem muito mais o que falar, não. Tendência de queda no dia de hoje, e perdendo fundos aqui de novembro, fica meio perigoso, tá? O Marfrig segurou melhor, bateu aqui na nossa zona de acumulação do 14,35 até o 13,52 lá embaixo, e resistiu, deu uma voltinha aí pra cima, tá? Então tá aqui mais ou menos no meio a meio do dia, e levemente negativa na abertura do dia, porém levemente positiva comparada ao dia anterior, tá bom? Então o Marfrig, muito bem, resistindo um pouquinho melhor que Bif3, tá? Já a JBS, caiu forte também, mas nada que indique uma tendência de queda, tá? Por enquanto a JBS segue bem bonita aí, numa tendência de alta, diferente de Bif3, tá? Então, tendência de queda no dia, mas a tendência de alta no overall, tá? Ambev3, parece que tá indo buscar os 15,10 mesmo, tá? Caiu forte na abertura, né? No começo, né? Não na abertura. Subiu forte, caiu forte, e voltou a subir, agora está mais perto das máximas do que das mínimas, obviamente, né? E a gente segue aí uma busca do 15,10, e se buscar o 15,10, provavelmente vai superar os 15,10, tá? E a gente vai ter alvos, por exemplo, aqui em cima, na região dos 15,66, tá bom? Até um pouquinho mais pra cima aqui, 15,70. Então, de olho em Ambev, será que vale a pena o investimento? A longo prazo, eu acho que o Brasil inteiro vale, tá? A médio prazo, eis a pergunta. Médio, curto prazo, também vai depender da interpretação de cada um, o que é médio ou curto prazo, tá? E longo também. Petrobras forte e alta hoje, devolveu bastante, mas continua aí bem positiva perante ao dia anterior. 1,21, 25% é bastante, tá? E Petrobras, ele segue ainda numa lateralização aqui, de uma correçãozinha, né? Tudo que não cai forte, lateraliza forte, e ela tá bem lateral aqui por enquanto. Petro e 4, tá? Então, alta forte, correção, tendência de alta no Intraday, e até pode estar formando uma LTAzinha aqui, tá? Meio distorcida, depois a gente dá uma olhada nisso. Santos Brasil tocou 5 reais de novo, voltou abaixo da LTB, brigou aqui nessa LTB, e tá dando uma corrigida. Vamos ver se corrigir até o 4,69 de novo, acho que dá uma entrada legal. Não é recomendação de pontos e números, tá? É apenas uma análise gráfica, porque é uma baita suporte, que antes era uma baita resistência, tá bom? Santos Brasil, maravilha aí de análise gráfica. Esse ativo respeita bastante análise gráfica, como qualquer outro. Mas esse aqui fica muito mais óbvio e nítido o quão certeiras análises gráficas foram com esse ativo. Tá bom? Tendência de queda hoje, a partir aqui mais ou menos das 10h45. Fora isso, tava indo muito bem, mas faz parte, né? Nada é tão simples assim. Saraiva aí no 061, né? Bem, bem devagar, como sempre, né? Lembrando que dia 14, não só o leilão da Rede Imóvel da Ui, a gente vai ter aí a apresentação do oitavo plano da Saraiva, mais uma AGC aí que foi adiada, tá bom? Tinha as três, segue bem lateral. Felizmente perto das máximas do que das mínimas, né? Mais perto das máximas do que das mínimas. E, galera, Telecom junto com os bancos, eu vivo falando que continua sendo um bom investimento, ainda mais com a rede neutra vindo aí e o 5G também, tá bom? Então, TIN S3 aqui, bem lateral, com bastante volatilidade, mas foi um dia mais ou menos neutro aí pra TIN S3. Já vivo, subiu forte ontem, devolveu tudo hoje, meio que neutralizando a subida de ontem, tá bom? Então, VIVD3 não tem muito o que falar, muita volatilidade nesse ativo. Também acho que pra foco de longo prazo vale a pena. Se você for entrar pra um swing, curso ou médio, ou até pra um day trade, cuidado aí, tá bom? VEG aí segue caindo, né? Hoje deu uma forte queda, recuperou bastante, mas continua caindo. Negativa no interday aqui e negativa no intraday também, tá? Então, VEG, vamos ver quando é que ela vai parar de cair, né? De olho, aonde, galera? De olho, na região dos 70 e 70, tá bom? Fora isso, sem novidades, VEG caindo forte aí. Show 3 dando uma reagida mais legal, né? Ainda mais com notícias de vacina, com certeza esse ativo aí em breve vai dar uma decolada. Quem ficar de fora, vai ficar de fora, né? Vai deixar de ganhar. Então, Show 3, sigo posicionado e não penso em realizar tão cedo aí, vamos ver. Análise de gráfica faz a gente mudar de ideia a cada segundo, tá bom? Então, tendência de alta. Sem novidades, deve continuar subindo nos próximos dias. Smiles, então, foi embora, né? Agora com as notícias aí da vacina no Reino Unido. Bateu aqui no 20.02 como repique e foi embora. Smiles aí trazendo um sorriso na cara da galera, né? Como o próprio nome da empresa já diz. E deve continuar subindo, tá bom? Carrefour deu uma despencada, né? Olha lá. Pra aliviar a minha dor de corno, que eu realizei ela aqui no 1963, uns dias atrás. Aí foi na segunda-feira. Voltando aí abaixo, né? 19.48 agora. Carrefour fez uma tendência de queda aqui meio feia, tá? Mas eu acho que em breve ele vai voltar a subir, tá bom? Se você tirar o zoom do gráfico, você vai ver que ela tá numa tendência de queda um pouquinho mais bruta, né? Em 2020. Mas um toque ali. Deixa eu até deletar essa LTA aqui. Um toque ali na LTB significaria uma valorização bem interessante pra quem está posicionado. E eu não duvido que isso aconteça, tá bom? Então, galera. Fechamento de árvore ficando por aqui. O nosso índice continua ali nas altas, né? Mais perto das máximas. Nosso dólar ali tá mais no meio a meio, tá? E é isso. Deixa o like, se inscreve. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E me segue no Instagram, MoralDinheiroOficial. Entre no Telegram, seja membro. E os cursos estão na descrição. Um abraço do Pai Peter e até o próximo vídeo.